Agora o recado para os estudantes, o CEE, Centro de Integração, Empresa e Escola, está oferecendo mais de 300 vagas de estágio nas regiões de Aracatuba, Rio Preto e Presidente Prudente, Viviane Santos. São mais de 300 vagas disponíveis em toda a região. Quem vai falar melhor sobre esse assunto é o James Lourenço Júnior, Supervisor de Unidade do CEE de Aracatuba. Olá, quais os principais cursos e quem pode concorrer a essas vagas? Bem, os cursos principais hoje com essas vagas disponíveis são aqueles na área de administração, pedagogia, na área de informática. Também temos os cursos técnicos também, esse amplo leque de cursos técnicos que temos. E o ensino médio também para a região está sendo bastante procurado também. Quem que pode participar? Todo jovem a partir de 16 anos que esteja ele matriculado e frequentando uma instituição de ensino, a partir do ensino médio, passando pelos cursos técnicos e aí no ensino superior também, sendo contemplado pelo estágio. A partir desse momento ele já pode ser um candidato ao programa. E o que os interessados devem fazer? No primeiro momento ele deve procurar a unidade mais próxima do CEE para que tome informações a respeito do programa. Mas a maneira mais fácil e rápida é que ele acesse o site, que é o www.cie.org.br, e lá ele consegue lançar todas as suas informações, objetivos que ele tem para ser inserido no programa. E qual a importância do estágio na vida de um estudante? Sem dúvida nenhuma ainda é a principal ferramenta que o jovem encontra hoje para esse mercado tão concorrido e tão exigente, principalmente na questão de experiência profissional. Ele inicia muito cedo hoje dentro da instituição de ensino, então ele precisa comprovar essa experiência também da maneira mais rápida e mais cedo possível. Ok, muito obrigada. Mais informações no www.cie.org.br Viviane Santos, de Aracatuba, para o Televerdade.